Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo hoje, galera, é de 171, que atualizou aí, né? E depois da sua atualização, disse que teve bastante melhorias. A gente vai tá vendo isso aqui nessa pequena gameplay. Vou tá mostrando aqui pra vocês as configurações que eu tô usando hoje, tá? Lembrando que eu mudei minha placa de vídeo, eu tô com uma RX 580 de 8GB. Particularmente também não gostei dela, mas depois vou tá mostrando, fazendo um vídeo sobre ela, tá? Então vamos lá, é... Aqui é a configuração que tá no meu PC hoje, né? Antes de arrelhamento, oclusão, parar de reflexo, tá? Essa aqui é a configuração. Depois você pausa aí e vê a configuração. E galera, já vou falando pra vocês, mano. Eu tô achando o jogo, ele tá muito mal otimizado, tá? Diga-se de passagem, isso. Porque pra uma RX 580 de 8GB de RAM, um processador Ryzen, Ryzen 9, 5900X, que é o meu processador. 16GB de memória RAM DDR4, 3600 MHz, 3200 MHz, tá? Fonte, fonte de 650W, SSD M2MV, MVE, né? De 500GB, Watercooler. Ou seja, o meu PC não tá tão fraco, mano, tá? E esse jogo, mano, tá muito pesado, tá muito pesado mesmo. Se eu mexer ali na configuração, não dá de jogar. Ele fica sempre abaixo de 30 FPS. Eu vou bater a real mesmo, vou falar a verdade pra vocês. Tá muito pesado, muito mal otimizado. Pode ser, porque isso aqui é uma versão beta, né? Pode ser que depois que eles arrumarem aí, esse jogo fique melhor, mano. Mas por enquanto, cara, tá muito pesado mesmo, mano, tá? Então tá difícil até de jogar, por mais que seja um jogo... Mano, tipo assim, comparar entre GTA e isso aqui, mano, tá? GTA, o gráfico é muito superior a isso. A jogabilidade é muito superior a essa. E no GTA, ele roda liso, meu PC roda liso, mano. Se você me segue aqui no canal aqui, se você é inscrito, ou no meu canal principal, você vê que eu posto lá uns vídeos de localizações diárias do GTA. A qualidade gráfica do GTA, mano, é surreal, mano. E esse aqui, não, mano, tá muito pesado mesmo. Os gráficos tão pesados. Não tá batendo FPS legal, entendeu? Então essa é a primeira consideração, tá? Na atualização, mano, eles mexeram principalmente na questão da mira. Que é uma coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, é sobre a mira do 171. Antes, a gente atirava nos bonecos, nos personagens aqui, nas pessoas. E a mira tava bem bugada, mano, bem torta, certo? Agora não, agora a mira tá mais reta. Tá, isso aqui, pelo menos, foi um ponto que eu gostei, ó. Por exemplo, vou atirar ali, ó, no D, no meio do D, ó. Ah, não ficou a marca. Não, eu ia mostrar pra vocês a marca ali que ficaria. Mas não ficou, não. Deixa eu pegar o Tarma aqui. Olha lá, ó. Vamos ver. Ó, tá aí o tiro bem no meiozinho, bem certinho. Ai, caraca, fui atropelado. Bem onde a gente tá mirando, tá saindo tiro agora, mano. Então isso aqui é um ponto bom pro jogo, que antes tava difícil, não dava, mano. Se você fazia qualquer trocaçãozinha, já não dava. Porque você, quando ia trocar com os caras, a mira tava muito torta. E agora eles arrumaram pelo menos essa parte. Então esse ponto aí já ficou bom. Deu uma melhorada legal. Vou puxar aqui uma briga aqui com os caras aqui. Vamos ver se vai vir polícia. Mas mesmo assim, ainda tá um pouco bugado ainda, cara. Ainda não tá 100%. Mas como eu disse, né, mano? O gráfico tá pesado. Tá. Ó. Já que acertei agora. Então, tem muito a melhorar, claro, né? E depois de quase mais ou menos três meses que foram lançar essa atualização, a última atualização deles faz um tempo que foi lançada. Deixa eu até procurar aqui a última atualização. Outra coisa também que eu tô achando ruim nessa versão, é, por exemplo, aqui na configurações, né? Eu tô aqui, eu estou usando 19, 20 por 10, 80, certo? Modo janela, tá? Se eu, mesmo que eu coloque em modo tela cheia, quando eu dou um alt tab pra mexer a seta, é que a seta do mouse fica travada no jogo, mano. Ela não sai dessa tela do jogo, entendeu? Fica bugado, mano. Isso aqui é muito ruim, prejudica pra quem tem só um monitor e quer gravar vídeo, quer fazer live, e você precisa ficar dando alt tab pra ficar mexendo. É complicado. Eu vou gravar aqui no celular pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, porque não dá de capturar na tela. Eu vou gravar aqui no meu celular e na edição eu coloco aí pra mostrar pra vocês o que eu tô falando. Por exemplo, ó, agora já tô gravando aqui com a tela do celular, tá? Com a câmera aí com o meu celular. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar afastar mais aqui pra pegar legal. Ó. Deixa eu ver se pega aqui minha mão aqui, tá vendo? Ó, tô mexendo ali. Talvez até o áudio vai ficar... Agora sim, agora melhorou o áudio. Porque o microfone tava longe. Olha só, tá vendo? Agora eu vou dar um alt tab, certo? Aqui tá a minha setinha. Eu tô usando o OBS pra gravar. Tá configurado pra live, né? Olha lá a setinha onde é que fica, mano. Eu não consigo movimentar a minha seta. Você vê? Eu não consigo mexer pros outros lados. Eu fico travada ali, mano. Ela não... Ó, vou chegar a mão mais pra vocês verem. Ó, ela fica grudada ali, ó, que não mexe, mano. Isso aqui, tanto faz você colocar aqui no jogo em tela cheia, como também em modo janela. Como eu vou colocar agora aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou colocar aqui em modo janela. Tá de janela. Vou colocar a tela cheia agora. Vou confirmar. Confirmei. Vou dar um LES, certo? Ó, tô no jogo. Tô movimentando, beleza? E vou dar um alt tab aqui pra vocês verem aqui. Talvez algum de vocês aí tenha esse problema e possa até me ajudar sobre isso, ó. Aí a seta aqui eu fico travada, mano. Não dá pra mexer em outras coisas. Por exemplo, eu quero clicar ali, ó, por exemplo, pra pausar a gravação lá do OBS. Não dá. Entendeu? Isso aqui é um dos problemas que eu tô achando muito ruim aqui no 171. Voltando agora aqui pra tela do jogo. Vamos fazer, então, puxar aqui agora uma... Uma ação aqui pra gente tentar mostrar aqui pra vocês se a mira realmente mudou, melhorou ou não. Eita, deu uma bugada aqui no gráfico do carro, hein? Vamos pegar aqui esse carro aqui. Outra coisa também que eu achei um pouco ruim aqui no jogo. Pode ser que futuramente eles resolvam. Deixa eu tirar aqui a música que foi no WBO. Ádio desligado. A gente consegue ainda abrir o porta-malas, né? É só segurar aqui o O. Abre o porta-mala, beleza? Vamos puxar aqui. Isso aqui é um policial aqui na frente? Ah, não, né? Vamos tentar acertar aquele carinha ali em cima. Nossa! Isso aqui é maneirão, hein? Vamos tentar acertar mais gente. Vamos ver se vem polícia aqui. Quero que vem a polícia pra gente poder fazer a trocação. Descarregou. Nossa, foi atropelado de novo. Mas tá, vamos ver. Não tá vindo polícia, mano. Não sei por que nunca vem polícia. Aí como o gráfico tá, ó. Tá vendo que tá de noite, né? E não mudou ali o gráfico. É porque isso aqui tá baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Sombra noturna. Vamos ligar essa sombra noturna pra ver como é que fica. Não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa, não. Só baixou mais o FPS. Dependendo da configuração que você fizer aqui, o FPS fica bem baixo, mano. E aí isso é ruim. Vamos ver aqui embaixo aqui nessa iluminação direta. Não muda. Não muda. Não muda. Deixa assim mesmo. FPS tá baixo ainda. Eu quero puxar um... Algo aqui, alguma coisa aqui. Um evento aqui de polícia. Pra ver... O que é aquela placa? A placa do hospital. Ah, é o hospital aqui na frente. Beleza. Vamos puxar... Deixa eu ver se vai vir polícia aqui. Aqui é pra vir polícia, cara. Não sei por que não tá vindo polícia. Pô, eliminando... Ah, agora veio. Agora vai vir autoridades. Beleza. Vamos esperar a polícia vir pra ver como é que tá a trocação. Eles mudaram também aqui o estilo de subir nos locais, né? Mudou umas coisinhas. Vamos esperar a polícia vir agora. Espera lá daqui de cima aqui. Estou já quase indo pro saco aqui. Minha vida tá pouca. Os cheat codes aqui ainda estão funcionando, né? Por exemplo, eu gosto de usar bastante esse CTRL número 1. Aí você vai aqui e digita Plumo. Tá? Tem outros códigos. Mas esse aqui é o que eu mais uso. CTRL 1. Plumo. E também tem uma ampulheta. Que é pra você mudar o tempo, né? Você faz CTRL 1. E digita aqui Ampulheta. E aí você vai... Amanhecer aí. Tá de dia agora. E vamos pra trocação. Ai, caraca. Errei o pulo. Ó, ó. Como tá boa agora. Nice. Pegar um coverzinho aqui atrás desse carro aqui. Polícia tá vindo daqui lá dali. Ó lá o policial vindo. Vamos ver. Ó, agora a mira tá pontinha. Agora tá certinha. Tá vindo bem no ponto onde a gente mira mesmo. Tá vindo. Ó lá. De longe tá vindo bem. Tá dando certo o tiro agora. Esperar ver. Vamos ver aqui a granada como é que tá. Ó lá. A granada tá jogando bem também. Tá indo bem longe. Esse efeito da granada estourando é legal, mano. Eu gosto disso no jogo. Então o jogo, mano, ele tá... Tá assim, mano. Tá legalzinho. Olha a explosão aí. Ó, que legal. Claro que minha placa tá sofrendo aqui, né? Eu tô 50 FPS. Podia tá melhor, claro. Ó lá o policial vindo ali. E agora o tiro tá saindo no lugar certo. Antes não saía. Vamos ver se consigo mirar bem na cabeça ali. Já me sei que vai dar merda aí. Ah, fui pro saco. Infelizmente, foi sim. Mas é isso, moçada. Então esse... Essa é uma pequena prévia aqui sobre esse jogo. Se você quer ver mais vídeos sobre esse jogo, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então era mais só pra falar sobre a questão da mira, principalmente, né? Que eles atualizaram e ficou bem certinha. Deixa seu like aí. Comenta aí se você tem interesse em jogar esse jogo. Se você não tem. Quem sabe futuramente eu posso estar fazendo um sorteio aí de um arqui desse jogo, né? Pra você estar testando aí e jogando, beleza? Mas pra isso eu preciso do feedback de vocês. Então deixa o like. Comenta aí qualquer coisa aí pra gente. Pra estar engajando aí no vídeo, valeu? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o Mapão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Eu fui. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.